Bom dia amigos, hoje eu pretendo falar um pouco sobre a teoria da evolução e não poderia começar sem explicar o que é essa teoria. E ela nada mais é do que a modificação das características de uma espécie ao longo do tempo e das gerações. E apesar do que o nome indica, não se trata de progresso, não significa que as coisas estejam melhorando, significa sim que estão se adaptando ao meio. Cada espécie possui as características necessárias para habitar onde habita, então não somos superiores ou inferiores aos outros animais, somos todos igualmente adaptados. Agora que já falei o que é, vamos partir para sua origem, pois outrora o que se acreditava era no fixismo, onde todas as espécies que conhecemos chegaram ao mundo exatamente como estão hoje, como que criadas por uma divindade. O que começou a mudar com a teoria de Lamarck, que acreditava na lei do uso e desuso, que nada mais é do que a ideia simplória de que se você usa muito uma parte do corpo, ela se desenvolve, caso não, ela atrofia, e na lei da transmissão das características adquiridas. Mas logo veio a teoria de Darwin, que via as coisas de maneira mais acertada, onde haveria uma seleção natural das características que mais favorecem a espécie em seu habitat, pois aquelas que tivessem os melhores dotes genéticos teriam mais filhos, ou com as piores características teriam menos, ou até morreriam antes de tê-los. E como o passar do tempo, os bons caracteres se tornam o padrão, e não tem nada de intencional nisto, os animais não escolhem melhorar isto ou aquilo, as variações surgem por acaso, e as melhores destas permanecem. Mas ele não explicava a origem das variações. E hoje temos como preponderante a teoria do neodarwinismo, que surgiu para tapar os buracos da teoria de Darwin, tendo como princípio a evolução natural, a recombinação gênica e as mudanças genéticas, que é de onde surgem as variações. E é claro, o isolamento reprodutivo, que é o processo pelo qual membros de uma mesma espécie são impedidos parcialmente ou totalmente de se cruzarem ou de gerarem descendentes férteis, sendo este um dos principais fatores que estabelecem o surgimento de uma nova espécie. Mas por que teoria? Já não sabemos que é assim que funciona? Bem, sim, porém, não dá para provar, não é como se pudéssemos voltar no tempo e filmar toda a evolução da vida enquanto comemos pipoca, dá apenas para corroborá-la. E como isso ocorre? Bem, com as evidências da evolução, as principais são a paleontologia, que estuda os fósseis, a embriologia comparada, que estuda o início do desenvolvimento dos seres, bioquímica comparada, que estuda moléculas de DNA e proteínas, e a anatomia comparada, que estuda homologias, que são a mesma estrutura e a mesma origem embrionária, porém, com funções diferentes, como a pata de um gato e a nadadeira de uma baleia. E também estuda analogias, que são estruturas de origem embrionária diferentes, mas com funções iguais, como a asa de uma abelha e de uma águia. Espero que tenham gostado e até a próxima!